E o solo, ele entra adiantado do tempo 1, que é chamado de Anacruz. Então vamos lá, da parte do riff para o solo, só para mostrar essa questão do tempo. Certo? Acredito que deu para entender, né? Ele fica marcando o tempo e entra adiantado. Dá para ver também lá no vídeo qualquer dúvida em relação ao que eu estou falando. E agora vamos para a parte do solo. A gente vem aqui em Lá menor, né? Claro, a música é em Lá menor. E a gente vai fazer o seguinte arpejo, né? Quinta, terça, tônica e sétima. Certo? No caso, Mi, Lá, Lá e Sol. E vai ficar fazendo essa repetição. Certo? Por essas vezes aqui, eu acho que são três vezes. Certo? São três vezes aqui. Quando chegar aqui no Sol, pela última vez, a gente vai fazer aqui um Fá. Que ele, digamos que aumente a quinta. Só que, na verdade, a intenção é ser o Fá mesmo. Porque a base vai estar no Fá. Então a base está no Lá menor, faz o arpejo de Lá menor. Aí já adianta aqui, sempre tudo é adiantado, né? Na hora do Sol, vai estar aqui fazendo o Sol, né? Só que, na verdade, aqui vai ter uma pequena alteração. Só que, em meio à velocidade, né? Que essa alteração aqui seria, no caso, a sexta do Lá menor. Certo? Ou a sétima maior do Sol. Que não tem Fá sustenido, né? Mas, pela velocidade, você não... Isso passa em perceptível, né? Digamos que seja uma aproximação cromática, aí, né? Certo? Voltando lá. Beleza? Como eu falei aqui, sempre tudo é na frente, né? É na cruz. Então, é... Aqui não é diferente. Certo? Um, dois, três, quatro. Perceberam aí? Um, dois, três, quatro. E antes de eu fazer o um... Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um. Então... Um, dois, três, quatro. Certo? É sempre na frente, né? Então, vamos lá. Lento a parte toda. Certo? Certo? Passa essa segunda parte aqui. Começa aqui do Mi. Mi, Ré, Dó, Ó. Mi, Ré, Dó. Certo? Ele faz isso. Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Beleza? Dividir aqui em três passos, né? E a segunda parte, você faz o Lá e o Sol. Tudo junto. Beleza? 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 Essa parte toda. Beleza? Aí ele vai fazer isso duas vezes. Lembrando que quando você volta aqui, ó. Já é adiantado também. Deixa eu fazer aí pra não ficar na dúvida, né? Beleza? Agora a gente vai pra parte dos arpejos, certo? O arpejo de Lá menor, a base vai estar em Lá menor, então é um arpejo de Lá menor. Certo? Esse aqui é o arpejo 3, né? Pra quem nunca estudou o arpejo, existe no caso o arpejo trid. Ele tem três formas de arpejo. Então esse aqui é o arpejo 3, que vai pegar aqui da sexta corda. Então você vai fazer a trid, Lá menor, Lá, Dó Mi. E vai fazer isso repetidamente até aqui. Só que a gente vai ligar, na verdade, o arpejo 3 ao arpejo 1. Certo? Então, ó. Liga aqui, no caso da terça, até a quinta. Beleza? Beleza? Esse é o arpejo por completo. Eu tô finalizando aqui no Lá, mas na verdade no tempo da música a gente só chega até o Dó. Do Dó, a gente já parte pro Fá. Certo? Acontece isso. Na hora do Fá, a base vai estar em Fá, né? E o arpejo é do mesmo jeito. Fá maior, a trid de Fá. Então Fá, Lá, Dó. Faz a mesma junção de arpejo 3 com arpejo 1 de Fá. Lento, né? Afinalizando no Fá, mas acaba terminando aqui no Lá, né? Então, juntando os dois. Na verdade, na hora do Fá não vai subir. Ele vai encerrar aqui. Que é pra poder fazer aquela técnica de corda solta, né? E ir fazendo as notas aqui. Então, fazendo rápido, né? Certo? Depois que termina aqui, ó. Vou juntar tudo até aqui, certo? Opa! Tá? Deixa eu fazer de novo. Que é reiki, né? Beleza? A terceira parte do solo vai fazer a corda solta. A terceira corda, o sol. E você vai fazer as seguintes notas. Certo? É, exatamente isso. É, sol. Então são duas cordas soltas. Duas palhetadas na corda solta. Aí você faz o Dó e vai descer a escala. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, É, Dó. Quando chegar no Dó de novo, no caso é de uma oitava a outra, né? Você vai dar um harmônico na terceira corda solta. Certo? É um harmônico, né? Só lembrando, palheta com o dedo, né? A junção de palheta com o dedo. Então, que é a alavanca, então você vai fazer o que eu chamo de, como se fosse um bem de reverso, né? Beleza? Aí ele faz isso. Fazendo lento. Beleza? O harmônico que vai depender, a sonoridade do harmônico vai depender da sua palhetada. E a quarta parte, já finalizando o solo. É feito um bend do Ré para o Mi. E faz aqui o intervalo, né? Que no caso fica o intervalo de terça, porque as notas são Mi e Sol. Então você vai fazer o bend de Ré para o Mi e vai fazer a terça embaixo, que é o Sol. Faz um bend de reverso, do Mi para o Ré. Dó, Ré. Beleza? Liga o Sol para o Lá e vai fazer o intervalo de oitavas, certo? Até o Dó. Certo? É praticamente isso. Beleza? Fazer o solo todo lento. Vocês já viram fazer rápido, então, deixa eu fazer todo lento. É praticamente isso. Amém. 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 Beleza? Então esse é o solo. Eu acredito que tenha ajudado aí a você estudar. Certo? Fiz aqui todo lento pra poder ver como funciona cada parte. O final é a mesma coisa. Certo? Só tem uma diferença. Porque você vai fazer... Certo? É praticamente isso. Ah, faltou um riff, né? O final mesmo. É, realmente, tem essa parte aqui, ó. O que ele tá usando aqui é uma petatônica. Petatônica Blue Note, né? Usando aqui o cromatismo do Ré. Usando a quarta aumentada. Tá, petatônica? Eu faço nesse shape aqui, misturando os dois shapes, né? Mas você pode fazer só em uma. Eu acho mais interessante esse shape aqui. As notas. Lá, sol, bi, bemol, ré, dó. Faz o ré de novo. Dó. Né? Lá, dó. Lá, sal. Beleza? Espero ter ajudado aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.